Eita coisa boa! Olha que dia maravilhoso! E sabe o que é isso minha gente? Resultado da aposta que eu fiz ontem, no melhor saco de aposta, qual é? Lâmia Osbete! Pois é, fiz uma casadinha ontem, ganhei e já fiz o saco, né? E vim pra aqui, pra esse lugar maravilhoso, passar esse domingão com as minhas comadres, Bebel, Maribel e Comadre Rosinha! Eita seu Bill, aproveita pra soltar a apostazinha, pra mais aproveitar, olha que maravilhoso! Amanhã tem mais jogo, né não? E vamos cuidar aqui, né, pra gente tomar um banho, bem gostoso! Eita aproveita que daqui a pouco eu quero ensinar vocês tudinho a nadar! Eita coisa boa! E vocês não fiquem de fora não, minha gente, olha, o link tá aqui na descrição! Não perde tempo não, faz trofézinha nessa copa do mundo, pra botar dinheiro no bolso, não é não comadre? Isso mesmo! Ô seu Bill, agora me diga uma coisa, o senhor ganhou essa apostazinha, mas veio pra aqui hoje, mas da próxima eu quero viajar, viu? Quer viajar? É lógico! Mas repara, não é viaja, porque vai ter muitas apostas pra frente! Eu mesmo daqui a pouco vou fazer uma casadinha, mas vocês aí, eu sei que vocês são boas de palpite! E vai ter mais jogos? Tem! Depois se acabar a copa do mundo, vai começar os campeonatos aí! E é? E sem contar que aqui na Lampos Beto, minha gente, não só tem futebol não, tem o aviãozinho, tem o crash, tem a roleta, o cassino, o diabo a quatro! Eita! Variedade completa, na Lampos Beto! Agora da próxima vez que tu ganha o dinheirinho, só chamou a mão desse bagulho pra cá! Deixa eu mostrar aí não! Eu chamo! Queridinha, se for pra ele escolher só uma, ele vai escolher a Rosinha, que é a preferida dele! É! Depois ele não vai escolher nenhuma das duas, quem vai é eu! É! Eita coisa boa! Olha, a conversa tá boa, mas vamos fazer logo a aposta aqui! Poxa, porcude! Eu quero ver se vocês são boas de palpite mesmo, pra depois não tomar aquele banho gostoso! Vai! Que nome! Olha! O jogo da segunda-feira aqui, viu? Vamos lá! Brasil e Suíza! Segunda-feira, amanhã? Brasil, né? Você viu? Da Brasil, não dá? Lógico! E depois? É! Tá com uma ideia dela! Tava confiante, hein? Maribel! Amanhã, no final da tarde, Portugal! Portugal e Uruguai! 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 Dá Uruguai? Não dá? Eu acho que dá! É jogão, viu? Mas mudou o Uruguai! Maribel! Rosinha! Na terça-feira! Olha! Jogão, viu? Irã e Estados Unidos! Quem ganha? Estados Unidos! Estados Unidos, né? Olha! Na quarta-feira, tem Polônia e Argentina! Esse jogão vai na classificação dos dois! A gente ainda, né? Seu bem! Lógico! E ela ganhou, viu? Dois a zero! Vai ter que buscar o resultado neste jogo! Pronto! Esse aqui foi os palpites! Vou botar cem real! E bora ver quanto vai dar, né? E vocês, de casa, vão ficar de fora? Vai nada! Porque eu já estou deixando a oportunidade para vocês! O link está onde? Na descrição! Pois é! Lampy Osbed! A melhor casa de aposta! Não perde tempo não! Vem ganhar dinheiro e fazer dinheiro! Curtir da melhor forma! Eita! Chega, Dominga! Perde tempo não! Lampy Osbed! A melhor do Brasil! É! Essa aqui é uma coisa maravilhinha! Viu? Qual das três? Vai querer aprender a nadar primeiro! Eu, né? Você viu que eu sou a preferida, né? Eita! Que maluco! Chega, Dominga! Vai! Se deita! Muito bem! Vai bater nas mãos e as pernas! Qual das pernas, Dominga? E aqui, bicha atrevida, quer ser a primeira em tudo! Eu não vou entrar mais não! Nem eu! A minha parte eu vou querer ir em dinheiro!